Será que você tem feito as suas compras do jeito certo ou do jeito errado? É isso que você vai descobrir hoje. Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje o assunto aqui desse vídeo é certo e errado na hora das compras. O assunto é tão importante que eu abordei em um capítulo inteiro aqui do meu livro Bolsa Blindada 2 o seguinte, comprando bem, que mal tem. O problema não é comprar, o problema é comprar errado. Então eu vou colocar aqui algumas frases para você analisar comigo se elas estão certas ou estão erradas. Será que você vai acertar? Vou ao shopping só para passear. Errado! Como é que você vai passear num lugar que está feito para comprar? É claro que você vai acabar voltando com uma sacolinha. Então se você não tem intenção de comprar nada ou não pode comprar nada no momento, vai passear em outro lugar. Não vou comprar nada porque tenho outro objetivo. Certo! Quando a gente coloca objetivos, fica mais fácil de se manter focada e não gastar com outras coisas. Sabe aquela pessoa que fala assim, Puxa, eu nunca consigo comprar o que eu quero, eu preciso fazer uma viagem e nunca dá certo? Provavelmente é porque isso para ela não passa de um desejo ou um sonho. Quando você coloca como meta, como objetivo, a coisa muda de figura. Porque aí vão aparecer outras coisas aí querendo levar o seu dinheiro embora, mas você tem claro aí na sua mente. Não, não. Meu objetivo é outro. Não vou gastar com isso aí, não. A vista ou parcelado dá na mesma. Errado! Ainda que o preço lá na vitrine ou na etiqueta do produto diga que a vista é o mesmo preço do parcelado, não é bem assim não. Então, toda compra parcelada tem um financiamento por trás. E nenhum financiamento é de graça. Tem sempre juro embutido. Então o que você tem que fazer? Chorar para que o preço à vista seja menor. Se a loja não fizer isso, vá comprar em outro lugar. Compro quando gosto. Errado! É claro que ninguém compra alguma coisa que não gosta. E provavelmente, cada vez que você entrar em uma loja, pelo menos um item, você vai acabar gostando. Então, manter a estratégia do compro quando gosto não é legal. Se eu gosto, posso e preciso, eu compro. Certo! A gente já viu que só o fato de gostar de alguma coisa não significa que a gente deve comprar. Senão, haja dinheiro. Mas se você gosta, se você está precisando e se você pode, por que não? Sabe outra coisa que está muito errada? É se você assistiu esse vídeo até agora e ainda não deu o seu like. E outra coisa também que você tem que fazer certo, hein? Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser notificada cada vez que eu botar um vídeo novo aqui. Eu te convido também a fazer uma visitinha lá no meu blog, no bolsablindada.com.br porque todo dia tem dica nova para fazer o seu dinheiro valer mais. Um beijo para você e até mais! Tchau, tchau!